Você ouve sempre o seu nome Sua história alguém já lhe contou Você viu um filme e até chorou Mas depois você não se importou Você já conhece sua vida Certamente alguém já te falou O que ele sofreu somente por te amar E você nem mesmo se tocou Mas ele é tão bom Que ainda espera por você Por que não para um pouco pra pensar? Só ele tem o amor E a paz que você quer Abre o coração e deixa ele entrar Sei que você tem muitos problemas E só ele pode ajudar Você só precisa ouvir o que ele diz Com certeza tudo vai mudar Você já ouviu falar de Cristo Mas não viu ainda a sua luz Pra poder também provar o seu amor Precisa ter um encontro com Jesus Mas ele é tão bom Que ainda espera por você Por que não para um pouco pra pensar? Só ele tem o amor Chegっていう Que ainda é muito amor Abre o coração e deixa ele entrar 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 Abre o coração e deixa ele entrar